Música Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Neto, nós estamos começando agora mais um BDM 4x4 o seu programa preferido de automóvel do Youtube e hoje eu não falo da Águia Automecânica, porque nós estamos no meu escritório aqui na minha casa pra quê? Pra gente falar pra vocês o relatório final do consumo de combustível da minha caminhonete a Hilux Garbosa, beleza turma? Então é isso aí e quando eu digo pra vocês que o BDM é o seu canal preferido de automóveis do Youtube é porque ele, se ele ainda não é, será? Ah, pois como bem disse o Hilton Barbosa, ele gosta de assistir o Neto Flix entendeu a referência? Neto Flix, morou da jogada, hã? Errei, isso aí e o Daniel Mantuan, ele também disse que existem pessoas que assistem a Netflix, a Sky e ele assiste o BDM então pessoal, Hilton e Bantuan, aquele abraço, já começar sim, aquele abraço pra vocês muito bem pessoal, e como a gente vai mostrar pra vocês que o relatório final da viagem os litros consumidos, a quilometragem total, enfim pois bem, eu tenho aqui comigo, eu criei um caderno de viagens todo ano eu começo um caderno, ou assim que termina um caderno, que enche um caderno eu começo outro e esse ano a gente começou um caderno com as viagens de 2019 eu anoto os pontos importantes da viagem, as despesas, enfim então, com esse caderno eu quero mostrar pra vocês como que ficou o consumo final da minha camionete nesse bate e volta fui em Cuiabá, voltei carregado, depois voltei e fui para o vazio novamente e voltei carregado a carga, pessoal, girava em torno de 800 kg, 700 e alguma coisa, 750 kg mais ou menos então, vamos ver a média que ficou o caderno, pessoal, que eu falo pra vocês, é esse caderno aqui, ó como vocês podem ver a caderno que eu ganhei e por coincidência, pessoal, olha que coisa que eu acho interessante tem uma Hilux na capa não é adesivo, é um adesivo só do oficina aqui mas aqui é um Hilux na capa, eu falei, não acredito que legal, pois bem, aqui, ó, viagens, né aí eu anoto tudo claro, pessoal, como eu sou cristão, como eu disse pra vocês temos aqui, ó, viagens, janeiro de 2019 e em diante eu coloquei uma passagem bíblica que está relacionada a viagens que diz assim, ó respondeu o senhor eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso então Moisés declarou se não fores conosco, não nos envie então, turma, eu coloquei aqui no caderno já ex dos 33, 14 e 15 anote aí na sua bíblia também quando for fazer uma viagem faça uma oração em cima desse versículo aqui peça essa proteção pra Deus que se ele não for com você, você também não vai aqui eu coloquei essa Hilux eu me periquei que é tarde aqui na Hilux aqui nessa conta cá acho que a o índio os dados pessoais aqui muito bem e aqui, a primeira viagem que a gente fez esse ano foi em janeiro, pessoal viagem pra Santos Sinop Santos aqui as distâncias dos locais que eu queria passar os destinos a volta, enfim dados que eu fiz antes e isso aqui foi depois abastecimentos o que eu precisava levar pendrive, perfume e assim vai faltou adesivo da oficina e chaveiro chaveiro da oficina pra colar nos locais que a gente passa as hospedagens isso aqui foi tudo a viagem de São Paulo essa aqui é o relatório final dela como vocês viram alimentação hospedagem aqui ó pra quem quiser fazer uma conta de pra fazer viagem pessoal hospedagem foi 1680 alimentação 2240 combustível mil novecentos e trinta e um cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais essa viagem quinze dias fora o cara foi até uma boa uma boa uma boa despesa eu acredito a viagem eu a família inteira gostei do resultado final olha que coisa interessante aqui nessa viagem com cinco pessoas no carro as malas a média foi de nove quilômetros e vinte por litro de combustível foi indo e volto carregado certo aqui a viagem da Automec eu não cheguei de fazer a média nela só a passagem inicial e final e aqui essa viagem de Cuiabá que eu fiz agora no final de semana que vocês viram o vídeo aí o vídeo 154 esse vídeo aqui ó clica aqui aqui você vai ver o vídeo esse nome de Cuiabá hora da saída foi no 744 a viagem pra buscar porcelanato a quilômetragem inicial 289 623 quilômetros primeiro abastecimento por chassim 34 ponto 39 o quilômetros rodados aqui a quilômetragem final dela muito bem eu fiz aqui ó quilômetragem inicial KMI e KMF 279,603 menos 291,476 ou seja foi percorrido um total de 1853 quilômetros aqui estão os abastecimentos e aqui os litros que foram consumidos neste abastecimento dando um total de 161.6 litros muito bem agora agora a gente precisa fazer aqui uma conta simples de divisão 1853 quilômetros dividido por 161.6 litros resultando na média total de 11,47 quilômetros por litro pessoal então como vocês podem ver nesse pequeno balancete da da viagem esse pequeno balancete da viagem em casa pessoal não tem nada aqui científico nem medições precisas nem nada do tipo não tem medo não tem nada aqui é uma coisa corriqueira rápida que eu fiz ali usando o odômetro do carro quantos litros foram abastecidos não dá pra ter uma precisão cirúrgica nisso por quê? porque até mesmo a posição da camionete parada na bomba pode ir um litro a mais ou um litro a menos no tanque então isso não importa isso aqui é uma base pessoal vocês viram como é que melhorou a a média com a família inteira e as malas 9.20 eu mas vindo carregado metade do trajeto 11.47 vamos com um litro então pessoal é isso recapitulando a Garbosa fez uma média e de volta na estrada 11.47 eu acredito que é um excelente número para um carro a diesel e do ano 2000 pessoal ou seja a minha camionete está com 19 anos de idade ela já é de maior mas não troco ela por nada nesse mundo beleza turma então é isso aí BDM BDV com BDM pra vocês ficarem sabendo a média e os totais tranquilo galera então é isso aí um abraço pra todos um abraço não é aquele abraço senhoras e senhores saudações aqui que vos falo é o Neto eu falo direto da AG Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM bastidores da mecânica 4x4 nós temos aqui uma legítima 4x4 da Ford essa aqui é Ford Ranger raça forte como vocês sabem eu cheguei de viagem hoje cara acabei de chegar na oficina praticamente também não faz da manhã foi só aquela correria e a caminhonete fez uma revisão brutal essa Ranger fez uma revisão brutal revisão brutal não revisão normal né gente isso aqui é não foi brutal não foi brutinha tocou freio óleo campana tava aqui embaixo tudo a gente tá tá regulando o freio essa caminhonete nós já tinha colocado esse kit de conforto nela pessoal aí você já foi outro serviço foi colocado já aí a gente fez o freio traseiro tá colocando dando aquele talento na Ranger na Ford Ranger a Cristal Alex de Lúcia tá trocando o distribuidor do Coralinha clássico o famoso brasileiro pessoal o que aconteceu com o distribuidor ele tava com vazamento pessoal tô até dó né mas também 19 anos de uso tá vazamento ó tava o óleo passava por a por a esse essa engrenagem aqui essa cunha aqui fica lá no comando de válvula aí você faz regulagem do avanço nesse ponto aqui certo muito bem aqui tem contato com óleo do motor aí tem uma vedação aqui e se você perceber tá bem seco não tem nenhum vazamento de óleo ó em volta aqui ó o que nós deduzimos o óleo tá entrando pelo êmbolo aqui em bolo em bolo já perguntei em outro vídeo eu não fui saber e molhando aqui nessa parte o carro fica falhando fica com vazamento com tudo óleo aqui ó óleo aqui tá vendo aí pra ele chegar aqui única maneira é por dentro então substituímos a peça só 19 anos de uso original denso o que foi que eu vi tem esse aqui tem esse aqui ó don't not remove ou seja não remova essa tampa então é peça pra quando der problema substituir mesmo beleza beleza e aqui o miss fala aí miss é aí beleza miss até que enfim pessoal começou a montar o motor do fire ali do pai do fire ali ó começou a montar hoje no controle não se conforme controle o víbora aqui já tá no lugar aí vamos montar os pistões aí pessoal o víbora aqui já tá no lugar já foi torqueado certinho tá pronto pronto e agora o Messias vai colocar o os pistões é isso Messias isso é verdade muito bem turma tá aqui os pistões novos esse trocou uma biela também né Messias ó a biela nova aqui pessoal essa biela aqui a nova pistão novo anel novo e essas duas aqui ó na cor você percebe essa nova essas são velhas velhas não né as do carro mesmo usadas vamos dizer assim velhas da impressão de ruim né não tá ruim tá bom nesse caso aqui foi só foi só aquela que deu problema aqui o cabeçote do carioca montado as peças já chegaram então é isso galera vamos começar a montagem do motor do fire falo falo o fire e ali e ali está garbosa galera vocês acompanharam aí os vídeos da viagem né como vocês sabem foi dado foi feito duas viagens e aqui está os pisos que eu fui buscar os pisos que eu fui buscar daí olha o tanto aí uma viagem só não dava então eu dividi no meio 35 caixas outros 18 na primeira viagem 17 na segunda e temos aqui a os pisos para ser instalado aqui pessoal no escritório se instalado aqui dá um oi para a galera aí oi pessoal aquele abraço ela falou aquele abraço ali aqui está ele Jairo Man o pedreiro super herói aqui vamos trocar o piso galera estamos tirando o piso aí e ali seu alímpio a dupla dinâmica vamos embora então também assim ó corolinha fazendo a troca do distribuidor e tamo junto aquela Hilux do bico tá pronta aquela que trocou os bicos eu não estava aqui foi bem na época da viagem tá pronto aí porque a gente vim buscar tranquilo turma daqui a pouco falaremos mais sobre BDM 4x4 4x2 e o que você mandar beleza então turma aqui na revisão da Ranger dá uma olhada aqui no filtro de cabine dela olha o alojamento ali vocês estão vendo a pueira deixa eu pegar aqui vocês viram olha o grau de contamina não dá uma olhada nisso pessoal eu nunca tinha visto um filtro tão sujo olha o que que é folha aí de todo mundo revisão preventiva pessoal é preciso fazer dá uma olhada aqui o nível de sujeira olha meu Deus do céu olha isso aqui parece até que foi colocado agora vamos bater um ar aqui para tirar fora aqui pode pegar aqui a gente vai bater o ar né vou ficar aqui atrás aqui eu vou ver aqui que vai ser de poeira pessoal os dutos de ar ali aonde sai o ar para a cabine está vendo as quatro portas abertas eu estou aqui dentro mas eu aguento e agora a gente vai bater o ar ali ó fica saindo e agora a gente vai bater olha o que que foi vocês viram a poeira que saiu dos dutos ela saiu dos dutos aqui ó desse duto desse do canto né daquele outro canto ali onde fica o ar então pessoal como eu sempre digo pra vocês mão de obra não se compara tá vendo aí o novo vai ser colocado agora até o fio de cabine não é só tirar e colocar tem que fazer servir de higienização aí dos dutos pessoal tirar tudo que tivesse de poeira ali beleza galera então turma aí ó arranje a revisão a revisão dela está pronta pessoal foi conferido tudo óleo filtros deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui na bateria vocês não vão acreditar o que fizeram pra bateria funcionar dá uma olhada vocês estão entendendo o que aconteceu aqui vocês conseguem entender essa bateria tem os polos invertidos aí colocaram uma bateria dela uma bateria com polo diferente muito bem como o cabo não alcançou o cabo certo que esse cabo aqui esse circuito com esses transistors não alcançou o polo da bateria aqui polo ou borne da bateria eles fizeram o que? uma conexão com o cabo de aço pessoal não sei quem fez isso olha aqui tá vendo um cabo de aço aqui um terminal desses universal um terminal universal ligado ao borne ao o cabo positivo e do outro lado a mesma coisa que no negativo como eu já comentei no outro vídeo pessoal bateria desses carros eletrônicos hoje em dia com tanta tecnologia embarcada ela ela demanda ela necessita é vital para uma boa importância do veículo que ela esteja com a sua carga na plena capacidade tem que ter uma plenitude de carga pessoal porque porque é o consumo muito muito elevado de energia energia elétrica eu tô falando imagina um carro desse que ele tem câmbio automático controle de estabilidade ABS airbag rádio bluetooth surf conexão com o celular tudo isso é movido a energia pessoal se a bateria não tiver uma carga plena não vai funcionar legal e o pior e se tiver assim pessoal aqui nessa conexão aqui dá fuga de carga tá isso aqui é certeza absoluta dá fuga de carga trabalha sempre com baixa tensão nunca vai estar mesmo que essa bateria seja nova e de uma marca conceituada ainda assim aqui com certeza vai estar prejudicado o acumulador de carga desse veículo vou repassar pro cliente e vou ver o que ele vai determinar fizeram um serviço aí ó tá vendo o outro cabo aqui ó negativo e fica solto fica solto no ar dois tão soltos não tem nada segurando nada tem que fazer o que colocar uma bateria original pelo menos na posição dos polos eu acho que compraram errado e deram jeito de colocar de qualquer jeito só pode explicação ou tinha essa bateria em estoque ou tava guardada ou enfim eu não sei o porquê está assim se é que chegou assim vou falar com o dono do carro e pra ver o que que ele resolve se vai deixar assim mesmo que o carro não é meu né e se mandaram fazer então vocês acompanharam aí vocês viram aí né a troca do filtro de cabine o quanto estava sujo teve folha mato galho graveto terra é muito importante pessoal hoje em dia o filtro de cabine dos veículos beleza então olha o seu carro a maioria dos carros todos os carros hoje já vem desse filtro de cabine uma grande ideia uma sacada genial que antigamente aquela sujeira toda ela ficava parada na frente da serpentina ou seja quantos carros já tirei serpentina encontrava na toyota tirava serpentina estava tupida de terra de poeira na frente grosso mesmo assim ó se vocês verem este vídeo aqui ó de uma revitalização de UF250 você vai ver o quanto de terra tinha naquela serpentina que é um que vem sem filtro de cabine beleza turma e no motor pessoal vocês lembram que ele estava montado o virabrequim estava montado já estava indo para a parte de biela cadê o motor sumiu está pronto não pessoal infelizmente o motor estava estándar o bloco estava o modelo estándar e era para passar para 040 não passou para 040 foi devido todo esse período que o carro ficou parado aí demorou vai não vai vem não vem esqueceram de passar para 040 e a gente já viu depois quando foi verificar essa parte ou seja voltou para a retífrica para repassar para 040 que os pistões que serão montados é o 040 pistões novos aqui então você pode ver a medida aí 040 beleza o menino chinês vai começar a montar o câmbio da Silverado está aqui pronto todas as peças montadas chegou montadas todas as peças novas aqui devidamente posicionadas para início da montagem já chegou tudo que faltava a engrenagem que faltava já chegou está tudo pronto aqui está tudo pronto aqui e o a Ranger vai sair a Ranger vai sair o tal do veículo do carro é legal olha lá saindo do box da revisão está pronto vai fazer aquele teste eu vou dar uma volta agora para a gente ver como é que ficou a revisão a parte de freio fazer o pré-assentamento no freio dela com efeito freio visto a suspensão e aqui como eu ia falando talcando posicionado vai iniciar a montagem agora agora não sei se agora falta dez faz cinco não sei se o menino chinês não quer mais fazer o vídeo está muito famoso como é que é a China você falou pessoal na rua te vê eu falei é a China é a China como é que é ele falou aqui que está assim já pessoal vindo da rua e já cumprimenta ele pede até autógrafo pedindo autógrafo imagina o seu pedindo autógrafo seu já me tinha já falaram já disse que viu no vídeo já viu eu já no vídeo é isso aí então turma é isso aí o pdm está se encerrando pdm 4x4 está se encerrando agora como eu disse pra vocês eu cheguei hoje a mais da manhã e fiquei naquela correria não deu pra fazer quase nada fazer nenhum vídeo e aqueles carros que estavam prontos já foram todos liberados a 4 mil o pessoal levou a Hilux do Bico também já levaram a L200 lá atrás estamos negociando o motor deixa eu ir pra lá por causa do som do barulho ali deixa eu ficar de frente por causa da iluminação e aqui a garbosa que a gente foi lá em Cuiabá agora beleza turma então é isso aí tamo junto pdm no ar esse vídeo chega em casa daqui a pouco vou meditar ele e aquela dica de ouro é que não podemos esquecer 1746 inscritos pessoal quando a gente chegar nos 10 mil inscritos eu faço uma live com todo mundo aqui da oficina vamos pegar na sexta-feira fazer uma live tem que conversar com vocês 10 mil inscritos hein todo mundo da oficina vamos fazer uma live beleza então pra isso se inscreva no canal se inscreva no canal ativa o sininho dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais tamo junto e aquele abraço Miguel ó você vai ficar ali mas tem que ficar quietinho tá tá como é que é quietinho mostra como é que é quietinho como é que é quietinho não fez barulho Miguel não pode como é que é quietinho aí você vai falar assim aquele abraço fala aquele abraço dá like no vídeo dá like no vídeo fica quietinho agora como é que é quietinho não não levei tô filmando o chinês vocês ouviram o chinês vocês não me engano aí fala aí o chinês repete agora aí o chinês o chinês o chinês o chinês o chinês o papel